DJ Aumento, sou que hoje eu quero dançar Eu vou beber cerveja, um vou beber Um vou beber, um whisky até hoje, aquarilhar Oh, oh, oh Pim, piririm, piririm, baixinho, baixinho Perdi meu, vocês dizem namorado, vocês dizem namorado, certo? E eu digo namorado Perdi minha namorada, desce Namorado! Pim, piririm, 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 piririm Perdi minha namorada, desce Pode ser mais alto, pode ser mais alto Pim, piririm, 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 perdida Pim, piririm, 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 quer ouvir? Seu-seu-seu-seu-seu-seu-seu-seu-seu-seu-seu-seu-seu-seu-seu-seu-seu Um prazer! Um prazer! Meu namorado brasileiro! Suja-seu-seu-seu-seu-seu-seu-seu-seu-seu-seu-seu! Seu-seu-seu-seu-seu! Alta para a chora! Alta para a chora! Eu não tô pensando... Me visa aí que eu quero mais, vai! Quero mais, eu não quero mais Ela tá pensando que eu vou ficar em casa Daí, olha o piririm, vai! Epim, piririm, piririm Estourando, perim Epim, piririm, piririm, piririm Perim, pera, lara, lara Pode ser mais alto agora! Epim, piririm Solta a voz, solta Empim, piririm, piririm, piririm Apim, piririm, piririm